Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Otávio Brandelli. Bom, senhor índice de Estado, senhor secretário-geral, esse é um momento muito especial de despedida de uma etapa extraordinária na minha carreira diplomática. Não é a primeira vez que o inusitado acontece, aqui ele se lembra que trabalhávamos juntos na divisão de propriedade intelectual e tecnologias sensíveis e por uma obra do destino, a nossa divisão mudou de departamento e eu fiquei sozinho cuidando do tema propriedade intelectual, terceiro secretário, indo negociar no Congresso Nacional, enfim, etc. Eu não vou abundar sobre isso. Mas, eu fiquei muito surpreso de ser secretário-geral. Não julgava que estava na minha linha de trajeto, que isso não aconteceria. Mas aconteceu e tomei a tarefa com tranquilidade, porque eu já tinha passado por um outro órgão que não era muito fácil de lidar também. Então, baixei a cabeça e começamos a trabalhar. Não vou ficar falando assim aleatoriamente. Lá em Itaipu, eu aprendi há pouco tempo, de uma colega nossa, que uma coisa que eu já sabia, que eu falo melhor quando eu falo de improviso, do que quando eu sigo um roteiro ou quando eu leio alguma coisa. Mas hoje é uma cerimônia muito formal, eu não posso deixar de ter uma orientação. Então, primeiro ponto, agradecimento. Obviamente, tenho que agradecer o presidente da República por toda a confiança que tive dele. Ser secretário-geral, fui representante de Itamaraty e Itaipu, designou o proposto que foi indicado pelo ministro de Estado e ainda agora, no final, me dá um DS5 para continuar sobrevivendo em Brasília até o fim do processo. Então, é uma confiança, assim, meritória que eu tenho que agradecer. Em segundo lugar, meus dois amigos e meus dois colegas, os dois ministros de Estado com os quais eu trabalhei. O Ernesto Aroujo e o Carlos França. A eles eu queria agradecer, em primeiro lugar, a confiança, em segundo lugar, a oportunidade e, por fim, a amizade, que é uma amizade inabalável. Passamos por momentos difíceis, e isso a gente conseguiu superar, sobretudo na base da conversa e do laço que vem primeiro, o laço da nossa amizade. O ministro de Estado, no Palácio do Planalto, sempre foi uma ponte para questões do ministério que a gente tinha que encaminhar. e, do lado de cá, nós tínhamos também uma outra ponte. Agora entraria... Bom, sim, ainda nos agradecimentos. Família, amigos, colegas, vocês todos, todos os colaboradores da Amaraty e todos os colaboradores da Esplanada. Antes de passar para o próximo ponto, que são questões mais substantivas, eu queria fazer uma menção ao embaixador Rui Pereira. Eu volto para o Brasil, ele era meu chefe em Montilvidéu. Incrivelmente, ontem, e não foi planejado, eu tive meu último despacho como secretário-geral com o embaixador Rui Pereira, diretor da ABC. Então, ele esteve no início dessa jornada e no fim dessa jornada, como que um porteiro que abriu para eu entrar nisso e depois para eu sair disso. Achei muito impressionante, e foi só uma coincidência do destino. Eu tenho maior apreço pelo embaixador Rui Pereira, por questões de família que aconteceram em Montilvidéu, ele sempre foi o homem da maior dignidade e grandeza. Não podia deixar de mencionado. Agora, falar um pouquinho de substância, e aí eu vou falar sobre a ótica do mestre de obras. Eu acho que aqui a gente tinha algumas obras que estavam inacabadas, como, por exemplo, o acordo do Mercosul-União Europeia, quando a gente assume a gestão e foi concluído, como, por exemplo, a relação com a China, já havia quatro a cinco anos que não se reunia a COSBAN, como, por exemplo, o diálogo com os Estados Unidos, que era muito fluido e passou a ter mais densidade, a ponto de termos conseguido três acordos comerciais com eles neste ano e pouco pré-pandemia. Então, eu achei que isso foi muito extraordinário, foi uma noção de pragmatismo. Às vezes dizem que não somos pragmáticos, que somos ideológicos, mas a realidade mostra que houve, sim, avanços. Na questão do Mercosul, ele por si, tivemos aí a tarefa de não deixar o Mercosul retroceder, que a obra desmoronasse. Então, só isso, manter a obra em pé, foi um grande ganho, que agora virá para um redesenho. Vai haver uma nova decoração nessa obra do Mercosul e a gente está trabalhando, todos nós, por um Mercosul com mais flexibilidade negociadora e que possa trazer a nossa tarifa externa para o patamar mais moderno. Você sabe que eu sempre digo e penso é que no comércio exterior o consumidor nunca está na equação. A gente sempre pensa no produtor, no importador, mas não pensa no consumidor, que acaba pagando muito caro por produtos que ele deveria pagar menos. Isso é o efeito da tarifa alta. Não vamos abundar sobre isso. E, por fim, OCDE, que a gente começa o trabalho com o veto de um país e termina o trabalho com esse país já não sendo mais um obstáculo. Acho que esses são os principais pontos nessa área mais substantiva. e vou falar muito rapidamente e, estranhamente, eu estou muito nervoso. Estranhamente, é a primeira vez que eu me sinto assim. Em tudo do Itamaraty, é a primeira vez que eu me sinto nervoso desse jeito. Muito interessante. Acho que é o medo da sabatina. Mas eu estou sendo aqui não sabatinado, né? Bom, na gestão, eu queria mencionar o seguinte, organismos internacionais. Quando a gente assume, havia a famosa CIPOE, a Comissão Interministerial, que acabou levando ao aumento da nossa dívida. A CIPOE acabou sendo extinta no crevogaço, do início do governo, e se criou um grupo trilateral presidido pela Casa Civil Itamaraty Economia, um grupo informal que conseguiu dar encaminhamento à questão dos pagamentos a organismos internacionais e as contribuições aos bancos. E nós temos, no orçamento deste ano, e aí é muito significativo, um valor 38 vezes maior do que o orçamento de 2020. Então, assim, a dívida, ela não diminuiu pelo efeito do dólar, mas o proporcional de pagamentos aos organismos melhorou muito. A gente estava sempre com a corda no pescoço, a ponto de perder voto. Hoje temos aí uns seis meses de conforto. Não, um pouco mais do que seis meses, mas temos algum conforto. E, sobretudo, se consolidou o conceito de que toda a dívida tem que estar escrita. Porque lá atrás se viviam situações que a gente nunca entendeu. Às vezes, um organismo estava no orçamento, depois, no ano seguinte, não estava. E aí a gente agora tem um conceito no governo de que todos os organismos devem costar do orçamento. Quanto ao organograma do Itamaraty, claro que aí a gente estava tateando, quando fez na transição, a mudança do organograma. Eu não vou falar do que não deu certo, mas eu queria falar do que deu certo. A divisão de defesa cibernética. não tínhamos uma divisão especializada em defesa cibernética. Criamos uma, demos os meios, demos o orçamento e essa divisão acabou se mostrando uma espécie de pérola para o Itamaraty. Quando houve o ataque ao STF, atacaram o Itamaraty também, atacaram outros ministérios e nós fomos invulneráveis. E aquele grupo que cuida da defesa cibernética do governo fez o ranking dos ministérios e o Itamaraty aparecia em primeiro lugar como o melhor em defesa cibernética. Isso é muito significativo para quem já tinha sofrido ataques no passado e sofreu um ataque e uma penetração durante a transição. Então, foi uma decisão na minha opinião muito acertada e que deu frutos. Segundo ponto, a especialização da promoção comercial e a criação do departamento de agronegócio. Isso a gente especializou e criou todas as especialidades. Então, serviços, bens industriais, atração de investimentos e botou o agronegócio. Só que, no passar desse primeiro ano, o agronegócio tomou uma força política no Brasil extraordinária. E nós termos um departamento com duas divisões tratando especificamente do agronegócio ajudou a dar vazão a essa pressão externa que veio muito rapidamente e com muita força. O agronegócio está muito organizado e nós, por uma questão de substância, fizemos um trabalho positivo e acabou resultando em um melhor diálogo político. Bom, questões que não têm a ver com o organograma, por exemplo, as aulas vieram, vieram, são boas, mas elas vieram de pressão externa. por exemplo, o e-consular. Cadê o Marzano? O e-consular a gente vê como um piloto, a gente está melhorando, ele é uma primeira experiência, mas ele não foi uma iniciativa autônoma do Itamaraty, isso está no bojo dos esforços de modernização do Estado. O governo, Bolsonaro, começa, inclusive, com a Secretaria de Modernização do Estado, governo eletrônico, etc. e por aí vem uma demanda de que a gente melhorasse o serviço ao cidadão e é fantástico, que hoje a gente possa pegar o celular, o cidadão do exterior, e planejar todo o atendimento consular, mandando os documentos antecipadamente, sem ter que fazer fila uma, duas, três vezes, sem ter que viajar 50 quilômetros para eu consular, depois, carteira da OAB não vale, então tem que voltar para pegar a carteira de identidade, então essas coisas que aconteciam, claro, tem críticas, tem situações que não estão totalmente acomodadas até agora, alguns dizem, a fila passou para o celular, mas é melhor a fila no celular do que no frio, no vento, no perigo, na madrugada, eu acho melhor, e afinal, de contas, o mundo é assim hoje, quando a gente vai em uma academia, planeja aula no celular, quando vai no jogo de futebol, planeja o estacionamento celular, então achei, acho que isso é um grande avanço do Tamaraty, uma grande entrega para o cidadão, o cidadão que é o mesmo consumidor, aquele que não está na equação do comércio exterior, que é também contribuinte e eleitor. Depois, o fortalecimento dos mecanismos de controle e integridade, integridade dos gestores e o controle da organização. Isso também não foi um esforço autônomo nosso, havia muita cobrança de fora e o que que acontecia? A gente era muito cobrado e a gente não entregava, a gente estava muito atrasado nessa matéria. E aí os secretários lembrarão que eu sempre dizia que o Itamaraty não pode ser cobrado, o Itamaraty tem que ser líder. E aqui, então, eu mando um abraço para o meu amigo Marcelo Sampaio, da infraestrutura, porque os dois ministérios, par e passo, brigavam pela primeira posição ou segunda posição entre os melhores, entre as melhores gestões do ponto de vista do controle da itengridade. Então, isso foi, de novo, um avanço, contamos com todo o apoio aí da SGADI, de outras áreas, para que a gente saísse dessa situação do Itamaraty, que não se comunicava com a mesma linguagem do governo, passou a se comunicar e passou a fazer melhor. Então, isso é também algo que eu considero muito positivo. Bom, aí tem a questão da defesa institucional, tem um telegrama do Aquiles, que eu demorei, acho que, seis semanas ou mais para despachar, e aí, onde estava o secretário-geral? Onde estava? Aqui na Esplanada, defendendo Itamaraty. Vou dar só um exemplo, houve um momento em que se decidiu criar uma única escola de governo, coordenada pela ENAP, e o nosso Instituto Rio Branco estaria submetido a essa estrutura, no ano em que o Rio Branco completava 75 anos. Não foi fácil, não foi fácil, mas conseguimos preservar o Rio Branco como uma instituição nossa, que precedia essa iniciativa de modernização do Estado, que era basicamente reducionista. Outras instituições também lograram êxito em manter a sua especificidade, e outras não. A própria Exaf deixou de existir. Muito bem. Mas esse foi um exemplo, teve outro, o tempo inteiro havia acontecido alguma coisa. Vocês conhecem bem o movimento que sempre veio no fim do ano de uma certa instituição que tenta avançar nas nossas competências, na área de litígios internacionais. E não foi diferente. Dessa vez também, chegando no fim do ano, tramitaram minutas de decreto, enfim. Era isso que a gente tinha que fazer, defender o Itamaraty institucionalmente. Quanto ao fluxo de carteiras, e sobretudo a questão dos colegas mais novos, eu vou dizer uma coisa meio, que eu acho que vai surpreender. Mas, para mim, eu cheguei na Secretaria-Geral achando que existia um projeto, ou pelo menos um anteprojeto, de reforma da Lei do Serviço Exterior. E eu concluí que isso é um mito. Isso não está tramitando, isso não está em lugar nenhum. Tem vários textos por aí, vários, um ou dois ou três, mas não existe um processo administrativo que está levando adiante uma reforma da Lei de Serviço Exterior. Ao constatar isso, eu tive que agir de outra maneira, não tinha como trabalhar em algo que é um mito, que não existe. e então, com a anuência do Ministro de Estado de então, fizemos pelo menos duas coisas. Primeiro, com o auxílio da Embaixadora Estela, aumentar as vagas no CAD, que facilitava o processo de promoção dos mais jovens, e aumentar o número de vagas de conselheiros. Então, claro, vai bater na mesma parede, mas pelo menos tem um alívio neste momento, eles poderão subir com um pouco mais de agilidade, mas não supera as dificuldades totais. Depois, uma coisa que eu gostaria de fazer menção é que conseguimos finalmente ter um projeto de reforma do Palácio do Tamaraty, no Rio de Janeiro. Isso era outro assunto que vários colegas nossos vinham falar, e o Palácio do Tamaraty e o projeto, e caía sempre na mesma forma, não tem projeto porque não tem orçamento, aí a gente põe no orçamento e o dinheiro é tirado, nós não tínhamos sequer o projeto. E hoje nós temos um projeto já físico financeiro, e a gente deve isso ao general Silva Iluna, então, diretor da margem esquerda de Itaipu. Ele nos apoiou e aportou o dinheiro necessário para que se fizesse um projeto. agora, secretário-geral, ministro de Estado, vem a tarefa da captação para fazer a obra. Eu tenho algumas ideias e posso compartilhar oportunamente, se desejarem. Aí eu queria falar para terminar, já estou indo para o fim, do prazer que foi trabalhar em Itaipu. Pedro Miguel me acompanhou nesse tempo todo e a gente vê que uma administração séria conseguiu mudar totalmente o que se deixa como legado. Itaipu deixou praticamente pronta a ponte, a nova ponte em Foz do Iguaçu, duplicou, talvez, o aeroporto, o aeroporto passa a ser um aeroporto em Foz do Iguaçu que recebe voos internacionais, se não fosse a pandemia já estava pousando o voo direto da Itália, da Espanha, de onde fosse. O hospital, eles ampliaram em modernizar o hospital e tantas outras obras que foram feitas. Aí eu me pergunto o que foi feito nas gestões anteriores, onde está o legado? A gente vê lá dois prédios, dois esqueletos na entrada do parque de Itaipu que viriam a ser uma universidade, mas nunca foram concluídos. Mas é impressionante ver a capacidade de trabalho não só do general, Silvio Luna e de toda a sua equipe. E foi muito prazeroso fazer parte desse processo. Numa das inaugurações eu peguei Covid, não é, França? Por fim, eu queria falar aqui de um assunto do INPI, que é o seguinte, em 2014, quando eu era presidente do INPI, eu, o Luiz Guilherme e a minha equipe da presidência levantamos a questão da extensão de patentes e do custo para o Estado e para a sociedade. em 2015, com essa nova abordagem que a gente tornou pública, o setor privado, uma parte do setor privado ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade. 2015. E, este ano, o STF julga pela nossa tese de que era inconstitucional e que isso não deveria continuar. Estou dizendo isso, primeiro, porque eu acho que é um grande feito e, segundo, para dizer que a gente tem esses ciclos longos. lá, aquela coisa de 2014 que parece que não ia fortificar e acabou fortificando. O Rui Pereira que me introduziu aqui, acaba me abrindo a porta para sair. Então, eu acho que dessa, de tudo que a gente fez, a gente fez de boa fé, a gente fez pensando no melhor, a gente fez, alguns dizem que eu sou muito humano e que eu tenho coração, eu não concordo muito com essa percepção, a gente fez pelo melhor. Então, muitas dessas coisas que foram feitas e que talvez não sejam percebidas hoje, lá adiante a gente vai ver a importância de já ter o e-consular. Bom, quer ver? Outra, teletrabalho. Em 2014, no INPI, o Luiz Guilherme fez uma norma sobre teletrabalho e o INPI, acho que foi o segundo ou terceiro órgão público federal a ter teletrabalho. Então, quando a pandemia impôs uma decisão à chefia sobre se a gente iria ou não para teletrabalho, aquilo não era novidade para nós, não era novidade, a gente não tinha medo, a gente sabe que funciona e pudemos, então, entrar com tranquilidade do teletrabalho. Esse é o momento em que eu mando o meu abraço para as duas outras famílias que começam com o I, família Itaipu, família INPI, e a nossa família Itamaraty, e o ministro do Estado sabe que quando me ofereceram a presidência da PECS, eu disse que não podia aceitar porque não começa com o I. E, bem, e aí eu acho assim, eu não queria falar, mas eu acho que eu tenho que falar. Se é um mito o projeto de reforma da carteira, por outro lado, tem uma realidade que está aí, que é a reforma administrativa. Então, na ótica do mestre de obras, eu já estava comprando material, comprando cimento, tijolo, só que aí houve a mudança na chefia da casa, já conversei com o ministro do Estado, e eu acho que essa é a nossa obra prioritária, que pode trazer equilíbrio no, às vezes, desconhecido conflito de interesse que há entre diferentes membros das diferentes classes do Serviço Exterior. Então, acho que eu falei demais, era cinco minutos, e queria agradecer de novo ao ministrado, ao secretário-geral, ao secretário-geral por ter permitido o uso da sala Piratini, por mais um pouco. Estarei na sala Piratini, daqui para adiante, até a partida, e muito obrigado a todos. Foi realmente extraordinário. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, neste momento, o embaixador Fernando Simas Magalhães assina no livro de registro do Departamento de Serviço Exterior o termo de posse no cargo de secretário-geral das Relações Exteriores, que será subscrito pelo ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhoras e senhores, Neste momento, fará uso da palavra o novo secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães. Muito bem. Boa tarde. Senhor ministro. Embaixador Brandelli, felicidades no próximo posto. O senhor sabe que eu tenho um fraco por esse posto. senhores secretários, os presidentes das associações de classe, aos prezados colegas diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria e demais funcionários, às apreciadas amigas e os amigos que nos acompanham hoje e que me dão essa grande honra. Com a devida licença, eu gostaria de iniciar estas palavras com uma breve nota que é mais de cunho pessoal. eu quero referir-me ao amor e à influência de pessoas muito próximas, muito queridas em minha vida e dedicar este momento em especial ao meu saudoso pai, o embaixador Fernando Paulo Simas Magalhães, que fez da sua vida no Itamaraty um exemplo de rigor profissional e de ética pública. E juntamente com a minha mãe, Tercília, eu sei que eles velam por mim nessa ocasião que é de profunda emoção e de agradecimento. Todo carinho também ao meu irmão mais velho, Mário, cuja carreira de engenheiro em algum momento eu tive a inocente ilusão de poder seguir. E um dos seus filhos, o André, que nos acompanha com brilho nessa saga diplomática familiar, estar por aqui e hoje representa toda a família. E meu emocionado reconhecimento também ao irmão querido, que é nosso colega, o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, que é um profissional extraordinário e por quem eu peço as orações e a energia positiva de todos. E, por fim, mas não por último, obrigado a Matilde, companheira de vida, e me abençoou com três lindas crianças, o Felipe, a Júlia e a Antônia, que são para nós a fonte de toda felicidade. Mas, como eu dizia, o Itamaraty felizmente me resgatou quando, visivelmente, a Faculdade de Engenharia se mostrava uma escolha desacertada. Eu ingressei muito jovem nos quadros do Ministério aos 21 anos e eu vivi cada um desses últimos 42 anos com toda vibração e entrega. O ofício de diplomata, de certa forma, é a minha segunda pele. E, em respeito a esta instituição de Estado, que é a nossa casa, e aos seus valiosos integrantes, eu aceito com humildade o imenso e honroso desafio que o Ministro do Estado decidiu, não sem alguma audácia, colocar diante de mim. Eu comecei com essa nota pessoal porque, ao longo desses anos de carreira, eu pude sempre reconhecer na atuação dos melhores diplomatas e dos chefes queridos da Casa, os elevados valores daqueles que nos antecedem e que servem de inspiração para todos nós. E eu vejo em cada um deles o traço da dedicação, da retidão profissional, do amor pela pátria e do valor ético da entrega plena ao serviço público, e muitas vezes com o particular sacrifício das suas famílias. Com receio de que em algum nome me escape, desde já apresentando as minhas desculpas, eu presto aqui uma sentida homenagem a grandes profissionais que me chefiaram diretamente, me ajudaram, orientaram e me colocaram na trilha do serviço da diplomacia brasileira. Henrique Rodrigues Vale, Luiz Felipe de Macedo Soares, Fernando Guimarães Reis, Vera Pedrosa Martins, Jorge Álvares Maciel, Ronaldo Sardenberg, Sebastião do Rego Barros, Rubens Recúpero, Paulo Tarso Flecha de Lima, Antonino Mena Gonçalves e Roberto Chaguaribe. E resgatam ainda os nomes dos chanceleres Luiz Felipe Lampre, Antônio de Aguiar Patriota e Mauro Vieira, com quem tive uma relação particularmente estreita. E, para mim, especialmente, coroa essa lista o meu grande amigo, prezadíssimo chefe e secretário-geral, que queria muito estar aqui hoje conosco, não pôde viajar, infelizmente, cujo aconselhamento e amizade foram uma bússola privilegiada durante cerca de dez anos de profícua convivência e aprendizado. Trata-se do embaixador Osmar Schoff. Eu sou grato e reconhecido a todos eles. Nossa carreira está, é claro, ordenada e regulada normativamente, obedece a uma linha hierárquica de comando e se pauta pela obediência e lealdade aos chefes e, a começar constitucionalmente, pelo presidente da República, a quem estendo, ministro, o meu profundo agradecimento também. Isso não quer, em absoluto, dizer, por outro lado, que a verticalização da nossa estrutura signifique um fechamento artificial dos espaços para um diálogo sincero e respeitoso, o intercâmbio de opiniões, o compartilhamento de boas práticas, a formulação de posições em atenção ao melhor interesse do país. A Secretaria-Geral saberá recolher de forma contínua o sentimento dos colegas, as sugestões que julgarem pertinentes, as inquietações que, porventura, existam. Minha equipe sabe disso e está instruída nesse sentido. A Casa de Rio Branco dirigimos, com entrega e devoção, nossas melhores energias. E eu queria expressar um sentimento coletivo quando digo que não escolhemos a profissão de diplomata de uma forma burocrática ou aleatória, mas sim por vocação inata. E oferecemos o melhor de nosso intelecto, de nossa criatividade e do nosso talento para a causa pública, pelo bem da nação brasileira e dos brasileiros. E contribuímos para formar uma imagem do Brasil que grangeie o respeito internacional e que permita projetar e sustentar o justo e legítimo lugar que nos cabe no mundo, sempre atuando de forma colaborativa, solidária e negociada com todos os nossos sócios. E fazemos da política exterior uma ferramenta a serviço dos preceitos constitucionais e do Estado de direito em respeito às obrigações internacionais assumidas e aos profundos anseios de prosperidade e justiça social, proteção de direitos humanos e das liberdades fundamentais. nossa instituição tem alicerces sólidos na história e nos grandes nomes da construção da pátria. E é sobre esses alicerces que erigimos geração após geração a política exterior brasileira. E que fique claro contudo, não o fazemos como um exercício de repetições mecânicas, de alinhamentos oportunistas ou de uma simples defesa de posturas estáticas, e sim em obediência aos interesses nacionais em permanente evolução e à realidade das nossas demandas e à legitimidade do mandato democrático e imperiosa necessidade de nos mostrarmos sempre sensíveis aos tempos que vivemos. E foi graças às sólidas fundações e à capacidade de adaptação de nossa diplomacia que o Brasil pôde manter de maneira ininterrupta e oportuna uma posição privilegiada no sistema de nações e no principal centro de decisões multilaterais. Mínio de Carlos França, eu já o fiz em privado, mas quero de público reiterar meu penhorado reconhecimento pela confiança que em mim deposita para esta missão e que eu recebo com um profundo sentido de responsabilidade. Eu assumo abnegadamente o cargo com uma consciência plena da tarefa que se impõe ao Itamaraty na atualidade. E eu espero honrar o nome e o exemplo de algum dos meus grandes antecessores que eu hoje celebro nas pessoas dos queridos amigos dos embaixadores Osmar Schoff, Marcos Galvão e Sérgio Danese. Nossas instruções estão dadas em seu discurso inaugural e na mensagem ao Itamaraty. Com o apoio que eu espero da Casa e que estou certo de receber eu empenharei o melhor de mim e da minha equipe para cumprir tais instruções dentro das competências próprias da Secretaria-Geral e procurarei adequar os meios para o enfrentamento das três urgências que Vossa Excelência elencou ou de qualquer outra ação que nos for encomendada. Todas essas urgências exigem o compromisso, a união e o engajamento pleno dos funcionários de todas as carreiras do serviço exterior. Eu estou convencido de que o Itamaraty somente estará à altura dos imperativos da política externa se também souber enfrentar com coragem e criatividade suas próprias demandas como instituição. E esse será, ministro, o meu principal objetivo à frente da Secretaria-Geral. Caros chefes da Casa, colegas, funcionários, não são poucos nem simples os desafios que enfrentamos. Muitos deles são problemas estruturais de longa data e vão continuar a exigir os nossos melhores esforços. Outros cobram necessários ajustes de rumos. Alguns estão na ordem do dia, são debatidos no Congresso Nacional, levados à justiça, ventilados afoitamente na imprensa ou nas redes sociais e vão requerer urgentes medidas de nossa parte. Não só para aprimorar a convivência entre todos os integrantes do Serviço Exterior, mas, sobretudo, para lançar harmoniosamente as bases da própria subsistência do Itamaraty nos anos vindouros, oferecendo justa vazão a legítimas aspirações profissionais que temos. Eu peço a Deus que me dê forças para contribuir no curto mandato que me toca para um exercício significativo de valorização e crescimento institucional que eu vejo como um dos chamados da minha gestão. Eu pretendo, assim, concentrar-me naquelas que considero as questões mais prementes, conforme eu tive a oportunidade de identificar em recentes conversas com os secretários e outros chefes da casa. Agradeço as amplas informações e sugestões recebidas nesses encontros que foram muito gratos, assim como as centenas de mensagens que me foram enviadas, cada uma delas com um olhar de cuidado e zelo em defesa do patrimônio diplomático pelo qual nos batemos todos os dias. Eu ressalto um elemento fundamental das palavras do ministro ao tomar posse. A necessidade imperiosa de preservarmos o espírito de coesão institucional. Essa é a linha que orientará as ações da Secretaria-Geral. Eu quero dirigir algumas palavras também aos jovens diplomados, sobretudo do alto dos 42 anos que eu tenho de ministério. Eu compreendo e compartilho a angústia mais do que natural com os gargalos da progressão na carreira. Eu mesmo a vivi alguns anos atrás e sabemos que colegas mais antigos também a enfrentaram em diferentes momentos. Tais dificuldades são fruto em última instância do nosso próprio crescimento corporativo e podem apresentar-se periodicamente. O importante é que saibamos dar respostas oportunas. É preciso encontrar saídas viáveis para uma demanda que é legítima e afetam o funcionamento da casa como um todo. Minha equipe na Secretaria-Geral e a administração serão instruídas para que se abram ao tratamento dessa premente questão, que estudem o assunto com afinco, apresentem recomendações que nos ponham no caminho de uma abordagem técnica, estrutural e sistêmica. Eu não subestimo as dificuldades que encontraremos pelo caminho e tampouco pretendo despertar expectativas infundadas, sobretudo, como eu disse, em virtude do horizonte temporal da minha gestão. Mas eu quero que saibam que podem encontrar em mim um aliado e alguém comprometido em empenhar os melhores esforços para encaminhar essa questão com um sentido prático. Caros colegas, eu acredito como baliza da minha gestão que juntos podemos fazer que o Itamaraty expele o melhor da sociedade brasileira, o amor pelo Brasil, a força dos valores que nos congregam, sua riqueza cultural, a fortaleza da convicção democrática que nos une a todos. Eu pretendo, dentro das minhas competências, estimular ações e iniciativas plurais que reconheçam a diversidade do nosso corpo de funcionários e promovam um conjunto amplo de ideias e visões de mundo, convencido que estou de que as melhores políticas e as práticas são gestadas e se enriquecem a partir de um embate saudável de perspectivas. Estou também convencido de que o potencial pleno do talento humano aflora apenas em ambientes de trabalho que se mostrem saudáveis e participativos. As chefias têm o dever de exigir dos funcionários sob seu comando os mais altos padrões éticos, profissionais e de eficiência, são atributos indispensáveis para a boa representação do Brasil. Não devem ser tolerados comportamentos que atentem contra a urbanidade, a civilidade e a cordura no trato interpessoal. Nós temos mecanismos institucionais para coibir desvios dessa natureza, mas eu gostaria aqui, neste momento em que estou reunido com todos vocês, de fazer um apelo para que as chefias zelem preventivamente pela qualidade do ambiente de trabalho e pelo bem-estar de seus funcionários, sobretudo nos difíceis momentos impostos pela pandemia de Covid-19. A pandemia também pôs em evidência um problema que eu considero muito negligenciado no Itamaraty, que é o da saúde mental de nossos colegas e funcionários. As peculiaridades do serviço exterior expõem funcionários e suas famílias a situações de vulnerabilidade e potencializam quadros de fragilidade psíquica, podendo levar inclusive a tragédias pessoais, como tivemos a tristeza de testemunhar. Creio que é chegado o momento de darmos a devida atenção a essa questão. Eu tomei conhecimento de uma proposta que está em etapa final de preparação e eu espero poder anunciar em breve uma iniciativa nesse campo. Estimados colegas, outro conjunto de preocupações se refere ao lugar do Itamaraty aos olhos da sociedade brasileira. Claro que pensando sempre em como melhor representá-la e nós somos chamados a refletir de uma forma ordenada e aberta sobre o papel da nossa chancelaria no mundo de hoje. A miríade de fontes de difusão de informações e a velocidade com que circulam essas informações constituem um teste diário da nossa capacidade de identificar e filtrar o que é importante, o que é pertinente e põe em xeque os instrumentos tradicionais da diplomacia. Sob uma outra ótica, o crescente e legítimo engajamento de outros agentes governamentais e da própria sociedade civil em assuntos que antes eram circunscritos aos afazeres diplomáticos também nos força de certa maneira a sair de uma zona de conforto. Mas esse é um fenômeno positivo e nós devemos aceitá-lo com naturalidade. A acertada prioridade do Itamaraty na diplomacia da saúde, como foi declarada pelo ministro Carlos França, ilustra de forma cabal a simbiose cada vez maior entre a política externa e as necessidades dos brasileiros. E também nos alerta de que podemos ser cobrados a qualquer momento por nossa eventual inabilidade ou por nossa omissão. Nessas circunstâncias, precisamos ampliar os canais de comunicação e diálogo, fazermos presentes em novos espaços de debate e afirmar nossa relevância aos olhos da sociedade brasileira como um todo. Vivemos hoje um ambiente que é dominado pela cobrança da tomada de decisões em tempos cada vez mais curtos e, por vezes, a partir de conhecimentos incompletos ou marcados pela incerteza. A pertinência da ação diplomática será, sobretudo, medida pela capacidade de uma leitura inteligente e a compreensão objetiva da realidade e de traduzir nosso ofício em informações que se mostrem precisas e úteis para a tomada de decisões em cenários que poderão vir a mostrar-se de particular volatilidade. A capilaridade mundial do Itamaraty, com sua rede de 218 postos e a excelência do nosso pessoal, nos posiciona de maneira privilegiada para essa tarefa. É preciso, porém, trabalhar continuamente para atualizar os métodos de trabalho e os nossos protocolos, produzir análises e procurações que sejam ajustadas às necessidades de projeção do interesse nacional. Precisamos ampliar os nossos canais de comunicação, profissionalizar o nosso relacionamento com a imprensa, estabelecer, em suma, uma efetiva política de comunicação social, para mencionar apenas algumas medidas que eu considero de importância imediata à frente da Secretaria-Geral. Senhor ministro do Estado, senhoras e senhores, não pretendo me alongar mais, o tempo é curto e eu quero começar de imediato o meu trabalho junto a todos vocês. Contem comigo sempre. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França. Senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães, senhor embaixador Otávio Brandelli, senhor secretário de Comunicação e Cultura, embaixador Paulino Franco de Cavalho Neto, quem saúda os colegas aqui, mas me permitiria também, porque hoje é a diretora do nosso Ninho, ou como os militares chamam a mãe de A Fábrica, embaixadora Maria Estela Pompeu Brasil Frota, diretor do Instituto Rio Branco. Olá, no Rio Branco todos nascemos. Eu também queria registrar aqui a presença e agradecer a presença da presidente da ADB, a embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues, muito obrigado por sua presença aqui hoje, do presidente da Azov, Edson Valente, e da presidente das Merré, minha amiga Ivonete Santiago Nery de Souza. Quando eu comecei na carreira na DSG, Ivonete trabalhava lá, trabalhamos juntos, não que os outros não sejam amigos, mas ela é uma amiga antiga. Caros colegas, a posse de um novo secretário-geral é momento de especial significado na vida da nossa instituição. O secretário-geral, como sabemos, é o mais alto cargo no Itamaraty, reservado exclusivamente a diplomatas de carreira. É, como dizemos, o chefe da casa. É quem cuida para que a máquina funcione de forma precisa e suave. É quem vela para que, a todos os títulos, nosso ambiente de trabalho seja sempre o mais apropriado. O secretário-geral, mais ainda, é o conselheiro de primeira e última instância do ministro de Estado nos temas de maior relevo. Em larga medida, é o secretário-geral das Relações Exteriores que dá o tom do ministério, para dentro e para fora. Esse, nunca será de mais lembrar, é o peso da responsabilidade que traz a cadeira que foi do Visconde de Cabo Frio. Felizmente, nossos quadros são o que temos de melhor e estão à altura do que se espera de quem se senta naquela cadeira. É o que revela a lista dos colegas que lá estiveram, vários aqui já mencionados. Mais recentemente, foi o que mostrou o embaixador Otávio Brandelli, de quem hoje nos despedimos. O embaixador Otávio Brandelli, que é meu colega de turma, da turma Ulisses Guimarães, que talvez traga aí no seu espírito essa turma toda a tenacidade, toda a habilidade que tinha esse grande político brasileiro. Turma que tem como Paraninfo a embaixadora Maria Tereza Machado Quintela, cujo pioneirismo e devoção ao trabalho sempre nos inspirou, a todos nós, aqui, para além, inclusive, do talento e graça com que ela sempre desempenhou as suas funções nas importantes chefias da casa em que esteve à frente. O embaixador Brandelli, eu dizia, sempre desempenhou-se com profissionalismo e, ao lado do ministro Ernesto Araújo, coube a ele conduzir na Secretaria-Geral a resposta do Ministério às circunstâncias sem precedente na nossa geração de uma pandemia. Penso, por exemplo, na eficiente repatriação de nacionais nossos ou mesmo na rápida adaptação dos métodos de trabalho da casa. Deixo o meu registro aqui, meu agradecimento pessoal ao Otávio, pelo período breve, porém intenso, em que pude contar com você, Otávio, na Secretaria-Geral. A nossa carreira, ninguém ignora, é feita de ciclos. Para o ciclo que agora se encerra, você pode olhar, Otávio, com a certeza do dever cumprido. Caros colegas do Serviço Exterior, senhoras e senhores, é com alegria que estendo as boas-vindas ao secretário-geral. O embaixador Fernando Simas Magalhães é um diplomata completo. Quem o conhece sabe que não vai aí qualquer exagero de minha parte. A sensibilidade política, o domínio dos dossiês, o equilíbrio do julgamento, a expressão dosada, são atributos que, em si raros, ainda mais raramente se veem combinados no mesmo indivíduo. E que, no entanto, no embaixador Simas, não só convivem, como ganham o sentido que lhes dá uma admirável qualidade humana. Você tem perfeita consciência, Fernando, da dimensão dos desafios à nossa frente. Desafios de política externa, sobretudo, quanto às três urgências que o presidente Jair Bolsonaro me instruiu a enfrentar. A urgência da saúde pública, a urgência da recuperação econômica, à urgência do desenvolvimento sustentável. E, claro, desafios da administração da casa, a garantia dos necessários recursos financeiros, a adequada lotação das unidades da Secretaria de Estado e dos postos, a gestão dos fluxos de carreira, a solução das dificuldades decorrentes da aplicação do abate-teto em moeda estrangeira, a permanente atenção a outras questões que legitimamente preocupam os integrantes do nosso serviço exterior. Gostaria também de anunciar que estou constituindo uma força-tarefa informal sobre a liderança do embaixador José Augusto Andrade, aqui presente, para rever a portaria que estabelece o atual Guia de Administração dos Postos, o GAP. Em particular, vamos propor a modificação de certos dispositivos excessivamente rígidos, que tenham o efeito involuntário de impedir a boa gestão do dinheiro do contribuinte, como, por exemplo, no caso do pagamento do salário do pessoal local em Beirute, depois da desvalorização de quase 80% da lira libanesa. O GAP será publicado, o novo GAP, no mês de julho próximo. Em meu discurso de posse, afirmei que, diante de desafios de tamanho e envergadura, me anima a convicção de que maior é a nossa vontade coletiva de acertar, pois acrescento que me anima também que seja você, Fernando, a capitanear os nossos secretários no esforço de mobilizar essa vontade. Vontade que, desde que assumi o ministério, tenho podido confirmar a cada dia. E aqui, me permito uma digressão, eu estava ali à mesa, ouvindo aqui os discursos do nosso secretário-geral Saliente, do secretário-geral entrante, e olhava aqui vocês, todos os colegas, e me dou conta do imenso talento que tem essa casa. Em cada um de vocês aqui, eu reconheço tanta competência, eu reconheço tanta dedicação do Itamaraty e que é o que realmente me dá forças aqui para imaginar de que juntos nós podemos chegar muito longe, podemos sair desse momento em que vivemos de crise do país, ajudar o país a sair dessa crise e ampliar ainda mais aqui a participação do Itamaraty, a contribuição que o Itamaraty pode dar à nação brasileira. Senhor secretário-geral, seu pronunciamento de há pouco já nos indica prioridades para nosso aprimoramento institucional. atualização de procedimentos, constante ajuste das informações e análises que produzimos ao enfoque dos interesses brasileiros, aprimoramento dos canais de diálogo com a sociedade, com o conjunto da esplanada e com o Congresso Nacional. Consolidação, enfim, de uma efetiva política de comunicação. São prioridades que eu endosso plenamente. Como endosso a mensagem com que o secretário-geral concluiu suas palavras? O tempo é curto, passemos de imediato ao trabalho. Muito obrigado, um bom feriado, um bom fim de semana, senhores e senhoras. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.